A pó de ouro no ar, a pó de ouro no ar e mais um pouquinho de pó de ouro para você. Seja bem-vindo ao canal Poder da Mente, eu sou Eliane Castro e é uma satisfação muito grande ter você aqui conosco. Primeiro eu quero começar o vídeo falando desse depoimento aqui da Maria Luísa. A Maria Luísa falou o seguinte, Eliane, dois dias, apenas dois dias fazendo gotas de orvalho, fiz 14 pontos na Loto Fácil, que me ajudou muito, gratidão. E tem mais depoimento aqui, quando eu arrasto aqui, eu vejo que tem muitas informações de milagres, de fé. Tem aqui, Maria José, fiz a oração gotas de orvalho, eu fiz pela manhã, antes das 11, a minha cunhada me deu 150 reais. Para mim, que eu não tinha um real e nada acontecia, para mim foi um milagre. Veja só, às vezes eu gosto muito de ler as coisas que deixam aqui para o canal, porque eu acho muito interessante, a gente vai falar sobre isso, sobre as manifestações de fé agora nesse vídeo. Fica aí, fica aí que eu estou só pegando mais algumas coisas aqui que passaram. Claro que não dá para ler tudo. Tem manifestações pequenas, pequenas coisas, e tem manifestações muito grandes. Peraí, aqui tem uma moça que ela, Maria da Penha, uma semana praticando os gotas de orvalho, eu ganhei um brinco de ouro, ela falou que ganhou um brinco, um brinco de ouro, e três dias ganhou uma cama, uma cama box de casal que ela queria, e no mesmo dia ela conseguiu um emprego que ela tanto precisava. Olha que coisa mais linda, gente, o que mais? Aí eu te pergunto, tem muita coisa, gente, tem muita coisa aqui, tem muito milagre. Vamos ver se eu pego mais alguma coisa aqui para passar para você agora. Querida, precisava ganhar um dinheiro, comecei a fazer primeiro dia acreditando em Deus. Fiz uma quadra na Mega Sena que me ajudou muito. Breve eu volto para dar mais notícias. Gente, eu assim, como eu posso te dizer, eu nunca duvidei das coisas de Deus. Eu nunca duvidei da manifestação do Criador. Desde quando eu comecei a estudar reprogramação mental, poderes da mente, poderes do subconsciente, o que devido à física quântica, mecânica quântica, eu nunca mais parei. Eu estudo isso todos os dias e eu vejo que tem infinitas manifestações de fé e milagre. Se você deseja, principalmente na área financeira, se você deseja, faça. Ah, Eliane, eu não tenho fé. Faça mesmo sem fé, tá? Principalmente para manifestação financeira. Agora veja só, eu, assim, eu tenho alguns, eu já posso dizer até muitos, alunos na reprogramação mental de 21 dias. Mas veja só, eu não gosto quando os meus alunos amarram seus desejos somente loteria. Claro, como você vê, muitos manifestam a loteria. Como você pode ver aqui nos relatos, é só você ler nos comentários dos vídeos, você vai ver, muitos relatam sobre loteria. Só que, só loteria é pouco, meus amigos. Só loteria é muito pouco. Você pode ter uma corrente de ouro, assim, jogando para você. Uma infinidade de ouro, manifestações de riqueza, ouro e prata. Quando você escolhe, quando você decide empreender, seja qualquer um outro, um negócio, alguma coisa, uma venda de uma coisa, sei lá, o que você deseja fazer. Empreendimento, eu, assim, eu peço muito aos meus alunos que peçam mais, que sintonizam mais na frequência de empreender. Porque aí é uma manifestação de riqueza vitalícia. Quando você coloca só na loteria, claro, a possibilidade de você ganhar um prêmio é enorme. Porque você já vai estar na frequência do dinheiro, na manifestação. Porque a frequência do dinheiro, a manifestação acontece quando você coloca a tua mente reprogramada para receber. Para receber dinheiro, aí você recebe. Mas, vamos lá. Hoje eu quero te ensinar a fazer gotas de orvalho para o dinheiro mesmo. Não é só loteria, não. Para o emprego, para o aumento de salário, para você ter clientes, para você ter alunos, para tudo. Mas, direcionado ao dinheiro mesmo, à prosperidade financeira. Primeiro, você vai pegar um copo d'água. Segundo, o pesquisador Masaru Emoto, um pesquisador japonês, Quando você faz os decretos, as orações, as coisas boas, falando com a água, quebra as moléculas da água e isso se manifesta no seu mundo real. Isso não é esoterismo. Isso não é, como que eu posso te dizer, imaginação esotérica, misticismo. Não. Isso é ciência. O pesquisador Masaru Emoto descobriu isso. Quando você fala com a água o que você deseja, e você bebe essa água, então você toma um banho, isso acontece na tua vida. Tá? Então, vamos lá. Nunca você pegue um copo d'água e fique decretando coisas ruins para a água. Nunca. Nunca. Veja bem. Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho. Todo mal. E transmute tudo em pura luz. Eu, Maria, abençoada e milionária. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. E aí você toma água. Simples assim. Simples assim. Quer fazer para o filho? Pode também. Dinheiro mesmo. Dinheiro, tá? Vamos trabalhar hoje com dinheiro. Divino Criador, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Se você puder fazer 108 vezes, claro, é melhor. Se não, mas faça conforme a energia. Se você gostou desse vídeo, você, se você gostou, dê um like. Se não gostou, pode dar o dislike, tanto faz. Compartilhe esse vídeo para o seu pai, para a sua mãe, para seus irmãos, para os grupos de família, para as pessoas que você quer muito bem, tá? Meu nome é Eliane Castro e vamos junto que aqui é só festa, só alegria. Pó de ouro para você. Pó de ouro. Até logo. Pó de ouro.